Bom, galera, faz um tempo já que a gente vê um movimento da indústria dos games de abandonar a mídia física, de ir pra totalmente digital, o que faz sentido com os tempos atuais, ok? Apesar de eu preferir os antigos, mas eu, assim, eu prefiro realmente mídia física, mas praticamente tudo que eu consumo é digital, por causa da conveniência, né, digamos assim, a facilidade que as mídias digitais dão pra gente. E a gente vê a Microsoft meio que, né, puxar esse bonde aí de ir pro digital total. E a Phil Spencer foi questionada sobre isso em uma entrevista que ele deu ao Gamefile, tá, com o jornalista Steven Totio, perguntou sobre se a Microsoft iria continuar com a mídia física. E o Phil Spencer responde, mas direi que nossa estratégia não depende das pessoas migrarem para o digital, e se livrar do físico, isso não é uma estratégia pra nós. Além disso, o Phil Spencer também disse que a empresa continuará a seguir o que os consumidores estão fazendo. Então deixa claro, né, que a Microsoft fica olhando os movimentos de mercado. É, então assim, não é algo que, pelo que o Phil Spencer falou, que a Microsoft pretende fazer, né, bruscamente, não é, pelo que ele tá dizendo, né, e ele vai acompanhar o mercado. A verdade, galera, é que infelizmente, infelizmente, pra mim e pra outras pessoas que gostam de mídia física, não tem como, a mídia física vai acabar, vai acabar, a mídia física de um monte de outras coisas praticamente acabou. Filme, série, música, não tem mais, não tem mais, e era uma mídia física. O videogame foi um dos poucos que sobrou que ainda tem mídia física. Então eu não consigo ver, né, o futuro, a gente ainda tendo mídia física, infelizmente, infelizmente, né. E a Microsoft vai se adaptando aí, conforme o mercado rolando, e em algum momento vai pro total digital, com certeza.